Como é que os brasileiros vão poder participar desse laboratório de inovação? Excelente pergunta. Bom, o laboratório vai estar aberto, né? Essa não vai ser a única localidade, essa é a primeira localidade, e vai ser, vamos dizer, o laboratório mais massivo, tipo o flagship, mas, na verdade, o conceito do Open Telecom Ecosystem Lab vai mais além de um prédio, vai mais além de um conjunto de salas. Ele é um conceito de colaboração. E, com isso, é de se esperar que você vai ter outros laboratórios mundo afora e também você vai ter a oportunidade de se conectar remotamente. Então, assim, e esse é um ponto que eu costumo tocar muito, né? A possibilidade de inovação no 5G que vão acontecer são inúmeras. Se você olha as interfaces, as APIs que vão ser expostas pelo RIC, eu considero que, para o Brasil especificamente, é uma grande oportunidade para se desenvolver tecnologia de 5G no Brasil. Que o Brasil não seja só um consumidor de 5G, mas também seja um player. E esse tipo de iniciativa vai ser crucial. Então, é possível que, no futuro, você tenha desenvolvedores de aplicações do mundo inteiro interagindo com esse lab, entrando como parte do ecossistema e aí tendo acesso a todos os nossos clientes de telecomunicações do mundo. Vamos dizer, alguém usa as interfaces do RIC para desenvolver um scheduler de 5G que seja mais eficiente do que o que normalmente está implementado. Uma vez que isso esteja integrado e seja parte de um ecossistema, o mercado consumidor do mundo se abre para isso. Então, as barreiras de acesso ao mercado de telecomunicações, elas diminuem consideravelmente, né? Você falou uma frase importante, que não tem como eu não querer que você explique um pouquinho mais. Você falou que o Brasil tem todas as chances de não ser só consumidor de tecnologia, mas ser um produtor de tecnologia com 5G. O que o Brasil não pode fazer de errado dessa vez? Eu te diria que o primeiro é não atentar para oportunidade, ou seja, não ter a visão de oportunidade. Eu acredito que isso não vai ser o problema pelas conversas que eu já tive com os centros de pesquisa aí no Brasil. Eu sei que o país está antenado, o mercado de telecomunicações local está antenado para isso. Então, o primeiro ponto é não deixar de ver oportunidade, né? E o segundo ponto, eu diria, não se deixar levar por um caminho fácil. É muito fácil você falar, não, tudo bem, 5G, eu vou continuar consumindo da mesma maneira que era o 4G, eu vou continuar vendendo só serviços de banda larga e assim vai ser minha vida. Então, o negócio vai funcionar, né? Agora, você vai estar deixando, talvez, não vou dizer um número, mas um percentual significativo de ganhos embora. Então, assim, de fato entender a oportunidade que o 5G traz, de fato entender a importância da adoção de padrões abertos para você poder, de fato, gerar uma indústria nacional, né? E outro ponto é não usar isso também como uma desculpa para você criar, vamos dizer, uma desconexão com o resto do mundo, né? Ou seja, criar, perder escala por chegar a... Ah, não, mas, por exemplo, como eu tenho o RIC, como eu posso desenvolver tecnologia aqui, deixa eu fazer um negócio totalmente diferente. É legal e é interessante fazer algo diferente, mas algo diferente que possa ser usado em outros lugares do mundo também, né? Então, assim, fazer inovação no Brasil, mas com olhos para o mundo, né? Então, soluções possam ser usadas aí, claro, mas que também possam ser usadas por operadores em outras partes do mundo. Eu acho que é daí que vem a oportunidade. Eu considero que o Brasil tem uma vocação em software fantástica, né? E pelas conversas que eu venho tendo com o pessoal aí, eu acredito que há, como eu falei, há clareza de que essa é uma oportunidade que tem que ser explorada.